Família abençoada, bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô toda descabelada, eu tô indo tomar um banho. Deus preparou, meu esposo comprou pra mim a escova secadora da Britânia, que eu vou mostrar pra vocês. E eu vou fazer um teste no meu cabelo, no da Lorena, pra ver se pelo menos seca direitinho. Tá? Lembrando que o meu cabelo, ele vai precisar ser finalizado com uma chapinha, mas eu vou testar, tá bom? Pra você estar acompanhando. Aí, soltei o cabelinho da Loli, tá? Ó, vamos ver se vai ficar bom escovado depois. Meninas, acabei de soltar, tá? A Valentina tá ali chorando. O cabelo da Lorena, e agora a gente vai, vou lavar o cabelo dela e o meu, e eu já volto pra mostrar pra vocês. Acabei de lavar o cabelo da Lorena, dei uma pré-secada, né? Agora, eu vou passar esse protetorzinho aqui, ó, que é da NutriVix, é um protetor térmico, tá? Pra passar antes do secador e chapinha. Essa aqui é a secadora da Britânia, e ela tem três estágios, tá? Que é aqui embaixo, ó. Estágio 1, 2 e 3, 220. Então, provavelmente, o 1 é mais fraquinho, o 2 mais ou menos, e o 3 é o mais forte. Que é o que eu vou usar aqui no cabelo da Lorena. O que eu vou usar aqui no cabelo da Lorena, e o que eu vou usar aqui no cabelo. Bom, meninas, ó, o cabelo nosso é um cabelo crespo, tá? Eu achei que ele seca muito bem, tá? E rapidinho, gente, tá? Porém, o nosso tem que ser finalizado com chapinha. Então, eu vou terminar de escovar tudo, e no final eu mostro o resultado dele com a escova aqui da Britânia. Quer... Quer tomar remédio? É melhor dar remédio pra ela, né? Não, não. Gente, olha como que ficou o cabelo da Lorena, tá? Eu achei que, pro nosso cabelo que é crespo, eu achei que ele dá uma secada assim, né? Agora é só terminar com a prancha. Você gostou, filha? Gostei. Gostou? Olha. Gostou a Lorena, né? Não parece que a Lorena, você tá mais linda ainda. Faz? Faz nada. Gente, eu dei uma paradinha aqui. Olha, ali, o filho da roupa, fica uma bagunça, né? É, mas eu gostei do cabelo da Lorena, depois eu vou escovar o meu, porque como o nosso cabelo é bem crespo, pelo menos dá uma boa secada e depois é só terminar, finalizar com a chapinha, né? Mas eu mostrei mesmo pra vocês verem como que seca. Eu achei que é bom esse da Britana, porém, ele é bastante barulhento. Barulho, pra quem não gosta de barulho, não é uma boa opção. Mas, também eu sequei rapidinho. Acredito que se pegar por mecha, mecha por mechinha, alisa bem melhor. Né, Loli? Foi tão diferente, Lorena. Ó, gente. Passei um pouquinho de chapinha, tá grande o cabelinho dela, tá vendo? Você queria muito, né, filha? Nem doeu. É, o que que eu sei fazer, gente? Nossa, você tá... Nossa! Tá maravilhoso, você é maravilhosa. A Lorena ficou tão empolgada com o cabelo, gente. Eu acabei descendo pra cá, tô comendo um pãozinho. Hum! Pãozinho recheado. Hum! Fazia tempo que ela tinha desejo de alisar o cabelo. Como dói, eu achei que a escova da Britânia é bom por isso, né? Não deixa assim lisinho, escorrido. Mas, já dá pra fazer alguma coisinha. E ela tá tão contente. Tá linda, né, filha? Meu Deus, tá uma princesa. Fazia tempo gostoso. Agora eu vou secar o meu cabelo. Gente... Ai... Só pra... Dar uma ajeitadinha nele aqui. Depois eu mostro pra vocês como que ficou. No meu eu vou fazer mecha por mecha. Que é melhor, né? Só que não vai dar pra mim tá... Gravando, mostrando pra vocês. Meu cabelo, gente, eu vou fazer com mechas mais finas. Eu prendi assim. Eu não tenho aqueles pegadorzinhos. Fiz com chuchinha mesmo. Que fica mais fácil. E agora eu vou usar o mesmo esse de prancha e escova. Da Nutrivix. Que é tipo um protetor térmico. Né? Vamos ver como vai ficar. No próprio cabelo, eu consegui trabalhar mais com a escova no cabelo. Detalhe, eu não senti o cabelo sair. Sabe quando você faz escova que você puxa e vai arrebentando os fios? Gente, eu não senti isso. E olha, ficou lisinho. Olha pra isso. Eu gostei do acabamento. Nossa, gente. Pra mim foi ótimo. Eu tava precisando de um desse. Agora eu vou terminar aqui. E assim, ele é grande, ele assusta pelo tamanho. Mas quando você começa a pentear... Gente, olha pra isso. Pentear, tá vendo? Ó. Ele é facinho pra você mexer, manusear com ele. Diferente daquelas escovas rotativas, sabe? Que ela fica girando e você enrosca no cabelo. Esse não. Esse aqui é você que trabalha nos fios. Eu achei muito bom. Provado pra mim aqui em casa. Eu achei que ele seca muito bem, tá? Pra dar o melhor resultado, eu vou finalizar com a chapinha. Pega bem a raiz, tá vendo? Eu demoro em torno de mais ou menos uns 25 minutos pra tá secando o meu cabelo. O da Lorena não ficou tão bom, porque como é criança, então eu peguei umas mechas grossas só pra ela ficar um pouco feliz, até porque ela tinha vontade de fazer chapinha. Mas assim, eu que tava precisando de uma escova, né? E não tenho muito tempo, assim, não consigo ficar muito tempo com esse movimento. Eu acho que é ótimo essa escova. Agora eu vou terminar pra ficar bem bonitinha e já volto pra mostrar pra vocês. Terminei, finalizei o meu cabelo. Eu só passei a chapinha pra dar uma sentadinha a mais, tá? Aquela coisa meio vápido e bupido, bem rapidinho. Mas a dica que eu dou aqui, gente, compensa sim comprar essa escova secadora da Britânia. Pelo menos pro meu cabelo, que é bem crespo, eu achei que secou bem, né? Que o meu cabelo, ele tem que ser finalizado pra ficar bonito com a chapinha. Detalhe, passado mecha por mecha. Comenta aí o que você achou, se você gostou do resultado do meu cabelo. Agora eu tô aqui com um violeiro. Tem um irmão aqui que tá com o sonho de tocar violão, ó. Mas nem ele toca, né, gente? Ficou bonita o cabelo, né? Meu cabelo? Meu cabelo. Ficou? É boa maquininha? Eu não sei. Não é maquininha, é escova. É escova. Princesa, gente. Olha que coisa mais... Valentina. Ô, ô, aqui vem. Ô, princesa. Azul. Nem riu. Ixi. Qué, 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 qué.